Não é isso, não é, Fernando? É, você tem que ter uma decisão. Fernando, mais uma vez aqui, que você seja muito bem-vindo, o que eu gostaria de apresentar para o nosso público, Fernando? Quem foi o Fernando Calçado? Como que você começou a situação? Sinta-se a dar vontade do nosso quadro, o ar e o mar. Bom, professor Vinícius, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Vou falar um pouquinho do quem foi o Fernando, a trajetória, eu já te conheço há um tempo, a gente geralmente costuma conversar durante horas, talvez o tempo ainda vai ficar um pouco pequeno, mas vamos tentar resumir um pouco o que a gente quer falar aqui sobre agricultura de precisão. Bom, o Fernando, nascido e criado em Jatair, eu entrei na faculdade aqui em 97, a gente, né? Amém.